Isso é tudo tão simples, eu sinto a arte correndo as minhas vias Quando sono faz um beijo e tudo fica tão mais fácil Arrepia minha pele, acompanha o compasso Sendo baseado e fácil, isso parece fácil Nós não tá pra brincar, nós rasga-se o contrato Enquanto sono, bolo, pano, eu tô empilhando os pacos Arquitetando cada passo, nós fecho o quadrado O brecho tomou sua remetente da tropa do pato Então vem comigo, onegue não se mete Jorando correntes, quebrando cadeados Batendo neurose com o farol alto dos carros Sente o cheiro da tinta, ouve o chacoalhar das latas Estala um no peralzinho de quebra, leva a placa Rato solto, só anda sozinho na madrugada Nas duas mais vazio, o moleque se sente em casa Escalata, sacada, consta um na janelada Preto, fosco, nido, cap, urna, nós e mijar na cara Só pra virada é o dono da madrugada Desce de rap, é o gordinho, voa de escada Guerra de ego, quem que quer ser o mais visto? Tu lembra do irmão e bichando a cabeça do cristo Cristo, 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 cristo Joga, joga, joga no meu peito que os menores em desembola Nove pra fazer o dono do jogo, desistir, levar bola embora Açando fazendo história, causando discord As pó de teus ouvidos ainda levam de brinde a porta Horta, visto o bandeirão e sente o cheiro da fumaça Febre no vento da S, tacando terror na praça A norma é pra dar um saco, a de menorzinha não se envolve O anezinho da estança e calça, largo e uma peitada polo Finem de skunk no bolso, para enviar o estresse Taca fogo nesse bolo, só rola forte chefe De rolés e pela pista, eu vou constando mais dez Essa porra é febre, neguinho, tu ouve, não se esquece Topado e cem, cara, é o boom, só no TWS É os pitbull de raça, os queridinhos do chefe O homem já falou, não toca no moleque Tu vai arrumar problema e bate na vida médica Então vem comigo, o neguinho não se mete Então vem comigo é essa tropa do febre Então vem comigo, OneGue, não se mete É o Teuro, é o Teuro ... É que nacional é o terror que chegou É que nacional é o terror, é o terror É que nacional é o terror que chegou, é o terror